O que faz você escolher a escola para o seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erixim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erixim. Com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erixim. Matrículas abertas. Olá, amigos. Tudo tranquilo? Tudo na santa paz aí na sua família e junto aos amigos e familiares. Por aqui também, tudo tranquilo. Saindo desse sufoco da pandemia do Covid-19. Bom, hoje, 12 de outubro, dia da criança e feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso país. E, quiçá, ela consiga nos abençoar e resolver todos esses problemas que estamos passando neste momento. Mas temos certeza que o mundo não será o mesmo de agora em diante. Nós não seremos mais os mesmos. Então, o que fazer? Foi com esse objetivo que nós convidamos a psicóloga Juliana Oliveira Brunetto. Vale aqui um registro. Juliana foi aluna da Escola da URI por 10 anos. Bem-vinda, Juliana. Primeiramente, nos conte um pouco da sua construção profissional a partir da passagem pela nossa escola. Quanto isso foi importante para você? Boa noite, Adhemar. Tudo bem? Boa noite, telespectadores da TV Erixim. É um prazer imenso. Muito obrigada pelo convite de estar aqui esta noite com vocês. E, realmente, assim, é uma alegria muito grande poder voltar e estar aqui neste momento. porque a URI foi uma escola para a minha vida, né? Eu tenho boas lembranças sobre todo o meu momento que eu estudei, né? Sobre as pessoas que eu me relacionei, sobre os vínculos que eu criei. E, sobretudo, também sobre as competências que eu consegui desenvolver desde criança, né? Estudando nessa escola. Então, eu sou muito grata. Muito grata à minha família, primeiramente, né? Por todos os valores que eu recebi, os ensinamentos. Mas também pela escola. Porque a escola nos proporcionava, muito além do ensino, que é do português, da matemática, da física. A URI trouxe para a minha vida, e eu acho que ela levava e leva muito isso para os alunos, um desenvolvimento muito maior. Eu mesma, né? Gostava muito mais, por exemplo, dos trabalhos que a gente desenvolvia, que eram não só da classe, né? Então, a gente tinha muitas aulas em laboratório, que eram experimentais. Tínhamos a semana da escola, que só de falar, assim, me enche os olhos, porque eu lembro com muito carinho, onde nós trabalhávamos, o trabalho em equipe, a união, a liderança. E a gente organizava com muito afim com aquela semana, para poder ser campeão e ser vitorioso, né? Eu até trouxe, né, Ademar? Aqui para as boas recordações, né? Porque eram os reconhecimentos, assim, que a gente tinha, nós ganhávamos medalhas, né? Por participar, então, era uma escola, assim, aqui se eu olho, e eu volte meia, faço esse exercício de retomar isso. Então, tem medalha aqui de corrida 4x4, tem de salto em distância, tem da semana da escola também, tem várias de ouro aqui, né? Eu fui olhar, a gente vai olhar e fica feliz. Tem da mostra de Feira de Ciências, que era uma mostra também que a gente preparava, uma pesquisa e conversava com as pessoas e falava, estudava, que era ótimo. Então, tem muitas recordações positivas, né, nessa minha caixinha aqui, porque ela nos experimentava, né, fazia com que a gente tivesse muitas experiências. E hoje, assim, podendo estudar mais o desenvolvimento humano, as pessoas, a gente vê o quanto isso é importante, né, para o desenvolvimento de um ser humano. O quanto é importante você, desde criança, ter estímulos e experiências diversas para que você consiga identificar quais são os seus talentos, no que você é bom, no que você não é bom, o que você gosta mais, o que você não gosta, e assim poder tomar suas decisões para a vida, né? Porque é isso que vai nos dar o rumo, que vai nos dar o norte. Então, foi muito bom, né? Faço esse parênteses, porque realmente é uma lembrança muito feliz da minha vida. E depois de lá, então, eu me formei em psicologia, né, fiz algumas especializações. Eu ia te pedir, naquela época, tu já tinha decidido ser psicóloga? Então, eu tinha um desejo pela psicologia, por conta da história da minha família, onde eu pensava em ir por uma parte mais clínica. Eu gostava muito da parte clínica, né, de trabalhar com drogaditos, dependentes químicos, e eu achei que eu ia seguir por essa área, né, porque era uma área que eu tinha bastante afinidade. Inclusive, fazia muito trabalho voluntário, né, ajudando desde aquela época. Mas quando eu entrei na universidade, na faculdade, eu comecei também, como eu disse, a experimentar as diversas áreas da psicologia, né, porque a psicologia tem muitas possibilidades. E aí, eu me identifiquei muito também com a psicologia organizacional, né, que foi o que eu me dediquei mais, né, nesses últimos 15 anos da minha carreira profissional. Bem ampla, uma área bem... Enfim, qual é a organização que não precisa de suporte psicológico, né? Com certeza. Desde o dono até o funcionário mais simples, digamos assim, né? Com certeza. É um investimento que faz a diferença, especialmente nas empresas que pensam em ter uma sustentabilidade, né, uma perimidade no mercado. Investir em pessoas é fundamental. Até tem um livro que eu gosto muito, né, que... Vários livros, né, a gente gosta muito, mas ele foi escrito pelo Frederic Lalux, que se chama Reinventando as Organizações. Nesse livro, ele fez uma pesquisa e ele realmente identificou, assim, o que as empresas que conseguiram passar por diversos momentos de crise, né, que a gente teve ao longo de todos esses anos da história, o que elas faziam, o que elas fazem de diferente, né? E o fator humano de lidar com a diversidade, de conseguir administrar e investir de fato nas pessoas é realmente um dos diferenciais com que faz com que essas empresas perpetuem no mercado. Juliana, como nós falamos no início, tu falaste no início, a gente precisa desenvolver talentos. E esse momento de pandemia nos serviu também para nos voltarmos para o nosso interior e descobrirmos, incentivarmos, afinal de contas, o que está escondido dentro da gente, o que nós precisamos fazer. Enfim, nós precisamos nos reinventar a partir disso, porque o mundo certamente não será o mesmo de agora em diante. Com certeza. Se tem uma máxima que a gente escutava há muito tempo, né, Adhemar e telespectadores, é de que, assim, estamos todos no mesmo barco. Então, na minha perspectiva, nós não estamos todos no mesmo barco, né? Nós estamos todos passando pela mesma tempestade, diante de um mesmo cenário. Mas cada um de nós está no seu barco. Então, algumas pessoas entraram na pandemia, com toda sorte, com todo o seu planejamento, navegando dentro de um navio transatlântico. E aí, com certeza, os impactos de passar por essa turbulência foram, mas não foram tão grandes. Agora, outros já passaram com o seu barquinho a remo, outros com o seu barco a motor, e alguns até com a sua boia, né, meio que a deriva. Então, a gente tem hoje pessoas que passaram e passam pela pandemia com diversos recursos, né? Então, assim, a forma com que cada um lida também com isso é muito particular de cada um, né, Adhemar? Os recursos internos que eu vou ter para passar por ela, ele é muito diferente. Então, é algo muito particular. Mas o que eu diria, né, até lembrando lá das aulas do professor Claudio Mir Martinazo, né, lá da aula de Biologia, lá que ele nos ensinava desde a época do primeiro grau, né? Então, Charles Darwin, podendo lembrar dele, né, ele dizia de que não são os mais inteligentes, né, que sobrevivem, nem os mais fortes que sobrevivem, e sim aqueles que vão estar aptos a se adaptar às mudanças. Então, é isso que nos resta hoje, vamos dizer assim, né, uma frase tão antiga, mas tão presente, né, se a gente for parar para pensar. Você falou isso aí, e parece que essa pandemia chegou realmente para nos desafiar. Afinal de contas, será que nós estamos prontos para o mundo que está aí, que já era bastante complicado, e veio para nos testar isso? Será que esse é o grande ensinamento, né, que nós temos que ter, na verdade, como você mesmo diz, garra e não vitimismo, porque é fácil se vitimar. Exato. Eu não consigo, enfim, o mundo é contra mim, não é bem assim, né? Exatamente, é uma grande oportunidade, né, a gente não sabe explicar o motivo pelo qual estamos passando por isso, né, tem diversas crenças que explicam ou tentam explicar isso, mas o que a gente pode fazer? A gente não consegue mudar o que está lá fora, né, a tempestade está passando, mas eu consigo mudar o que eu vou fazer com isso, o que eu, como ser humano, estou fazendo com as oportunidades que estão passando na minha frente e com os recursos que eu tenho. Então, se eu pudesse deixar algumas dicas, né, eu acho que a primeira delas tem muito a ver com acostume-se, porque o novo normal, que a gente fala assim, ah, isso é normal, o novo normal vai ser, de fato, essa instabilidade. Porque o mundo VUCA, né, como muitos também autores trazem, palestrantes falam sobre o mundo VUCA, né, o que que é o mundo VUCA? Um mundo volátil, um mundo ambíguo, um mundo incerto, né, e um mundo que tem, que é muito complexo, que tem mudanças muito rápidas. Então, esse é o novo mundo, né, a nossa nova era, ele exige realmente que a gente tenha novas competências, novas habilidades, novas formas de reagir a isso. Então, se eu já sei que esse é o novo normal, o que que eu vou fazer diante disso, né? É uma escolha. Vou ficar, ah, meu Deus, ó vida, ó céus, né, aquela síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim, ou eu vou arregaçar minhas mangas e vou partir pro fronte, né, eu vou realmente me empoderar de quem eu sou, de quais são os meus talentos, de quais são as minhas habilidades, arregaçar as mangas e ir trabalhar e ir focar nisso. Então, é uma escolha, é uma escolha que depende de cada pessoa, de cada ser humano, né, e com certeza o mundo de amanhã, ele vai ser feito, né, ele vai ser composto por pessoas de sucesso que conseguiram tomar as melhores decisões diante dessa instabilidade, né, porque é uma competência que vai ser cada vez mais requerida. De fato, se eu não tenho todas as variáveis na mesa pra eu poder analisar e tomar as melhores decisões, então cabe a mim realmente me preparar e poder tomar as decisões diante do que eu tenho, com assertividade, com segurança, né, e dessa forma. E o que fazer, então, aquelas pessoas que estão relativamente desnorteadas, né, tem algumas atitudes que devem ser tomadas, eu posso ler um bom livro, eu posso evitar algumas coisas de assistir ou mesmo ler, grupos sociais na internet, escolher realmente, acho que isso é que nos leva a ter mais, ser mais positivo ou negativo e se cercar de pessoas positivas também. Com certeza. Pode ser um princípio? Eu concordo, concordo com esse pensamento, porque de fato, tem algumas também pesquisas que dizem que nós somos praticamente a média das cinco pessoas que nós convivemos. Mas o que isso quer nos dizer, né, se isso é verdade ou não é, o que isso nos mostra? Que de fato, né, o nosso entorno, o ambiente, os fatores epigenéticos, eles influenciam 50% ou mais em quem nós somos. Então, por exemplo, se eu nasci lá com meus genes, se eu tenho uma hereditariedade, tudo isso, ok, faz parte da minha biologia, né, intrínseca, mas o que eu vou fazer, como eu vou fazer, pode sim estar muito influenciado pelo meio onde eu vivo. Então, você poder tomar boas decisões e escolher ambientes que vão lhe dar mais suporte ou até lhe projetar para um lugar melhor, é uma decisão muito sábia, né, você poder escolher. Então, eu tenho um tempo livre, eu vou simplesmente ficar navegando nas redes sociais de forma aleatória, ou eu, diante do meu objetivo, diante do meu foco, de onde eu sei onde eu quero chegar, vou pesquisar, por exemplo, lives, vou pesquisar tutoriais, vou pesquisar vídeos que vão me ajudar a desenvolver, a me lapidar, a me transformar. Então, é uma escolha, eu posso fazer essa escolha, né, e com certeza, tudo passa, né, eu digo assim que, também tem alguns livros que falam muito, né, o próprio Simon Sinek fala da questão de você começar pelo seu propósito, né, qual é o seu propósito, mas também gosto muito da visão que o Joel J. traz sobre você começar pelo seu talento, porque a partir do momento que você identifica qual é o seu talento, para que você é bom, você pode lapidar esse talento, porque não basta você ter um talento e você não fazer nada com ele, né, aí é desperdício, desperdício mesmo, né, a gente ganhar um presente, que é um talento, e não fazer nada com ele, ele vai morrer. Muita gente tem talento e desperdício. Muitas, muitas pessoas, né, e muitas pessoas não sabem quais são os seus talentos, e para isso tem jeito, gente, tem jeito, tem trabalho, né, o próprio trabalho que eu faço, né, nas minhas mentorias, nos meus trabalhos de coaching com desenvolvimento humano, tem como a gente, sim, fazer um trabalho estruturado para identificar quais são os talentos daquela pessoa. Porque o talento, ele existe para nos mover desde que a gente nasce até o dia que a gente morre, né, porque quanto mais a gente estiver empoderado disso, a gente consegue tomar boas decisões, fazer boas escolhas, inclusive, se eu sei, vamos supor, né, que eu tenho determinadas, determinado talento, vamos pensar assim num jogador, num atleta, né, ele nasceu com o físico, com habilidades, e ele tem determinado talento, ele tem escolha, ele pode não fazer nada com isso, e deixar esse talento adormecido, ou ele pode investir, se esforçar, treinar, lapidar, ter iniciativa, e daí são alguns elementos importantes para quando a gente toma uma decisão de fazer boas escolhas no nosso dia a dia, que a gente pode considerar, que é a questão física, né, se eu tenho o físico para isso, é a questão do ambiente onde eu estou inserido, então as escolhas que eu faço, seja de leitura, seja de desenvolvimento, do curso, tudo que eu faço dessas minhas escolhas, né, onde é que eu vou estar inserido, e também com relação à ignição, que é a minha iniciativa, porque eu preciso ter iniciativa, as coisas não vão cair do céu na minha mão, né, então... Cair do céu é chuva de pedra e mais alguma coisinha, né? Exato, é exatamente isso, então assim, eu preciso ser responsável pelo meu presente e pelo meu futuro. Você usa, e há pouco você falou do Joel J, ele tem uma frase que diz, o esforçado só vence o talentoso quando o talentoso não se esforça. Perfeito, eu concordo plenamente com essa frase, se a gente for parar para aprofundar a semântica dela, de fato, aquela história de que a pessoa que é esforçada e que não tem o talento vai ganhar do talentoso, só acontece se, de fato, esse talentoso for preguiçoso e não se desenvolver, porque se não, meu amigo, se você descobre qual é o seu talento, se você lapida o seu talento diariamente, se esforça para isso, não tem para quem pega você. Você vai arrasar, vai ter sucesso, vai ter felicidade, que é algo muito que as pessoas procuram hoje em dia, vai ter realização profissional e também vai se sentir fazendo coisas como se a gente estivesse nas horas vagas, sabe? Naquele momento de flow que a pessoa, que tanto muita gente, pessoas falam hoje em dia, quando você entra em estado de flow, é porque você está fazendo aquilo que você gosta, aquilo que é do seu talento, da sua natureza. É como se você dissesse assim, eu nasci para isso, eu tenho perfil para isso. Então, dessa forma, você realmente consegue ter um bom desempenho, um bom resultado. Você falou de felicidade, é o que todo mundo busca, mas para isso também tem que ter bastante esforço. Eu cito dois exemplos que todos conhecem, claro, teria N exemplos para citar, mas em parte de futebol, na área do esporte, que eu teria vários exemplos nesse sentido, mas Cristiano Ronaldo e Messi são exemplos disso, né? Com certeza. Temos muitos valores aqui no país também, o próprio Pelé, que foi o primeiro exemplo futebolístico e reconhecido mundialmente, mas tudo foi um talento desenvolvido, acrescido, teve um fermento nisso aí, que foi esforço e que pode, que pode não, que vai gerar a dita felicidade que a gente quer. Com certeza. Muitas pessoas, tem até uma frase que eu publiquei um dia, que as pessoas acabam vendo muitas vezes os teus resultados e dizem, nossa, olha como ela tem sorte, ela chegou lá, né? Mas ninguém sabe dos tombos que você percorreu, das coisas que você abriu mão na sua vida para poder chegar lá, dos sacrifícios que você fez. Porque muito provável, tanto para o Cristiano Ronaldo, quanto para o Messi, para o Pelé e outros tantos fenômenos que a gente vê, assim, muitas vezes na área dos esportes, a gente só vê e fica com a parte boa, né? Mas a gente não vai acompanhar o dia a dia, porque o dia a dia é feito de muita disciplina, de muita diligência, de muita direção e foco, eles sabem o que eles querem, eles sabem onde tem que chegar e fazem isso repetidamente até aprimorar, aprimorar, aprimorar esse talento. Então é isso, né? Não é treinar uma vez, duas vezes, três vezes, não, é treinar permanentemente. Permanentemente, isso mesmo. Nós estamos falando apenas na área esportiva, estamos falando em qualquer outra área. Em qualquer área, Ademar. Médico, psicólogo, jornalista, se não praticar, não vai atingir o seu objetivo. Perfeito, até se a gente vê assim, né, Ademar, muita gente pergunta assim, ah, mas eu não tenho o hábito de ler, como é que eu faço para desenvolver o hábito de ler? Eu não tinha o hábito de ler, né? E aí, tem técnicas para isso, a gente pode se desenvolver. Então, por exemplo, eu não vou ler uma hora por semana, eu vou começar lendo cinco minutos todos os dias. E aí, eu vou treinando o meu cérebro, eu vou criando novos caminhos neurais para que isso vá se fortalecendo e eu desenvolva um hábito. Se eu conseguir fazer isso por 21 dias, eu vou ter isso instalado em mim. E se eu conseguir perpetuar por 30, com certeza, isso já vai ser uma rotina, um hábito muito mais natural. Eu consigo treinar o meu talento também. Então, isso é importante. Quando eu quero algo para a minha vida, eu estabeleço, eu defino e existe método e prática para poder desenvolver. Você falou em leitura. Realmente, tem aquele gosto da leitura que vem desde cedo. E outras pessoas, muitas outras pessoas precisam. E você é prova disso porque você... nós somos prova disso porque passamos pela escola. Quantos colegas tinham dificuldade de escrever, de ler? Eu fui um péssimo aluno de matemática, mas gostava da outra área, por isso também que talvez tenha ido para o jornalismo. Mas tem... se vale aqui uma dica é... identifique o que você gosta de ler. Perfeito. Não precisa gostar de ler química, física, inicialmente. Isso você vai precisar também. Mas eu cito um exemplo de um professor que eu tinha em Porto Alegre, num cursinho, que dizia... Leiam o que aparecer na frente de vocês. Nem que seja bula de remédio. Comece por aí. Você vai precisar tomar o remédio. Então leia o que está escrito. Quem sabe você se identifique com alguma coisa. Então, a informação, ela pode estar em qualquer página escrita, né? Não há... depois vem o gosto pelos livros, pelos jornais, pelas revistas. Exatamente. Tu vai se completando, tu vai se construindo. É isso? É isso mesmo. Exatamente. A gente precisa experimentar. A vida é feita de experimentação. Todos os autores, ou muitos autores do desenvolvimento humano, principalmente da criança, eles falam que é importante a gente propiciar diversas experiências para a criança, né? E eu cito o meu exemplo mesmo. Desde criança, minha mãe me colocou a fazer o balé, o jazz, a patinação. Eu fui patinadora lá da URI também, né? Das aulas do sábado. Jogava vôlei. Ou seja, eu degustava muitas coisas e eu conseguia distinguir. Isso eu não gosto, isso eu gosto. Então, desde cedo, né? Eu digo que é responsabilidade dos pais, sim, vocês conseguirem ou tentarem, com certeza, né? Oportunizar para os filhos o maior número de estímulos para que eles realmente escolham e se identifiquem. E na leitura acontece da mesma forma, né? Nós somos seres que temos gostos diferentes, né? E tudo isso vai sendo despertado através do quê? Da nossa visão, da nossa audição, do nosso paladar. Então, tudo isso pode ser acentuado. E não existe fórmula de bolo, né? Não existe. Cada ser humano é um ser humano único, individual. É um bolo. E precisa realmente ser descoberto. Até para descobrir também se você quer ser mais ou menos feliz. Exato. Isso, digamos assim, é o ápice, é o desejo de todo mundo. Mas, se não se preparar, mas vocês da psicologia têm alguns segredos, digamos assim, para treinar e para orientar a ser mais gente, para ser mais humano. Então, vocês têm essa habilidade. Então, resumidamente, temos ainda três minutinhos. Qual é, tem algum, alguma receita disso, pelo menos? Olha, eu vejo que tudo começa pelo processo do autoconhecimento. Quando o ser humano, ele se conhece verdadeiramente, ele vai conseguir saber aquilo que ele é bom, quais são as suas fortalezas, seus pontos fortes, e aquilo que ele não é tão bom. E que é natural e normal, né? Porque, muitas vezes, a gente cresce numa sociedade que nos cobra tanto, que nos exige que sejamos perfeitos. E isso faz mal para o ser humano. Porque, muitas vezes, ele acaba entrando em processos depressivos, né, por acreditar que ele não tem coisas boas. E ele tem. A questão é que ele só olha para quanto falta dentro do copo. Ele não olha para o copo que já está cheio. Então, o processo do autoconhecimento é um caminho que, ele é possível, né, desde que o ser humano queira, desde que a pessoa queira. Eu escolho querer me conhecer melhor. Isso pode ser feito a partir de um processo de terapia. Isso pode ser feito a partir de um processo de assessment, que eu trabalho muito com isso, que é uma avaliação do perfil profissional e de todas as esferas da vida da pessoa, onde a gente olha para ela e dá consciência do que ela tem, de como ela está funcionando, a partir da visão dela. E, a partir daí, ela consegue tomar as suas decisões e escolhas. Daí, é um caminho com infinitas possibilidades, né, que cabe a ela. Que bom. Falta ainda um minutinho, mas nós queríamos também agradecer a Juliana por nos brindarmos, nos brindar com essa maravilhosa entrevista. Acredito que estamos à disposição, viu, Juliana, se você ficar aqui por Erechim, porque os seus desejos são muito maiores do que também só aqui, mas, e é isso, nós queremos crescer, nós queremos ir para o mundo. Aliás, os filhos são para o mundo, não para a gente. É difícil, às vezes, os pais aceitarem. Mas, queremos realmente agradecer aí a sua participação no nosso programa, saber que uma, uma de tantas, né, não foi só você, foram tantos ex-alunos da escola que se destacam hoje nas mais diferentes áreas, seja da saúde, seja em qualquer, em qualquer outro ramo. E, certamente, nós traremos essas pessoas aqui em outras oportunidades. Mas, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pelas suas conquistas. Mais uma vez o nosso agradecimento. E aí você aí de casa, que semanalmente nos prestigia, também queremos deixar aqui o nosso muito obrigado mais uma vez. Até a semana que vem. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas Uri Erechim. Com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas Uri Erechim. Matrículas abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da Uri Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.